Olá pessoal, bem-vindos a um outro vídeo de EIROS e esta vez quero mostrar-vos algo diferente do usual, do gaming e assim por diante. Podemos também jogar demos clássicas Amiga demos? Bem, claro que podemos, vou mostrar-vos rapidamente o que podemos jogar com EIROS sobre demos, mas primeiro deixo-me enabrar aqui o modo rápido IDE, porque algumas das demos levam um pouco para montar. Primeiro quero mostrar-vos algo. Esta é uma demo Tecno, Dragon Crown, feita por Flipe. A diferença é que esta demo foi feita para os displays de cibergrafixos. Então você provavelmente já sabe esta demo, a versão normal é para Picasso, esta é para cibergrafixos. rápida. Demo feita pela equipe de membro Flipe. Todos conhecem Flipe. aqui temos alguns boobos aqui. Há, os boobos. Flipe por segundo. Vamos jogar um pouco com isso. Podemos enabrar ou disabrar. amx, 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 f1, decrease fighters, f2, decrease fighters, as re-reset fighters, as re-reset fighter's position, f4, show my logo. Nice! Wow! amx, 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 amx Nós temos agora 22 jogadores no escritório, em cerca de 30 frames por segundo Recreando... 10... 9... 8... 7 jogadores no escritório Muito bom E vamos jogar uma demo clássica E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL